Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal da MotorHot Hoje não é atualização de projeto Quer dizer, é atualização de projeto né Mas não do Gol Quadrado É... eu achei Um amigo meu tá vendendo aqui Um motor V6 que eu quero colocar No meu Volkswagen TL Vocês acham que é brincadeira né Olha só Só tem que aparecer a cena boa Salve aí rapaziada Olha só o brinquedo aqui ó Você acha que eu não vou fazer essa loucura? Já achei o motor? E aí, motorzão V6 na TL O que vocês acham? Comenta aí TL vai ser um próximo projeto Futuro projeto da MotorHot Já temos que começar a comprar as peças Né Thiago? É uai Fala aí Thiago aqui que é o proprietário da oficina Né na boa? Futuro proprietário Já tá prendendo as artimanhas com o pai E tem aqui também Eu já combinei com eles também De gravar um carrinho que tá aqui atrás de mim Quando eu mostrar pra vocês aí no outro vídeo Mais tarde Mas esse motor aqui Esse motor V6 Esse motor V6 Vai pro Volkswagen TL Quem acompanha a MotorHot sabe o que eu tô falando Já viu os vídeos passados aí E viu que eu tenho um Volkswagen TL Na boa vai ajudar também no projeto aqui bastante Ele tem um motor Eu vou comprar esse motor dele Parcelado em... Não sei quantas vezes aí Vou comprar Vou documentar primeiro Primeiro eu vou fazer a suspensão dela Vou fazer tudo certinho Mas vou deixar guardado o motor lá Ainda não vou pegar agora esse motor Porque eu igual falei pra ele aqui Eu preciso organizar algumas coisas na MotorHot Que vocês estão acompanhando aí Mas esse motor aqui vai sim pra TL Eu tenho certeza Nós vamos levar ele pra casa E fazer acontecer Beleza? Então eu achei já o que eu queria A gente tava conversando Sobre projetos aqui E decidido está Que a gente vai montar sim Motor V6 E cá está ele Já medi algumas coisinhas nele aqui Pra ver se cabe lá atrás E não tem Minha ideia era um motor muito maior Motor V6 O desafio é isso aí né cara Mas assim Caçar coisa difícil Caçar coisa difícil É então Eu não gosto de coisa Por exemplo O pessoal Porque você não monta Subaru Você quer uma coisa diferente Motor Subaru Não é diferente mais Motor Subaru Já está normal né Está normal Já tem o que Aqui eu quero bater os 4 Subaru Se eu não me engano Os 4 Subaru montados E Audi Motor de Audi Eu não queria sair da linha Volkswagen Então eu quis deixar Ele com a mesma linhagem Vamos dizer assim Se eu colocasse Subaru Ia sair da linhagem Volkswagen Subaru não tem nada a ver Com Volkswagen Audi Acho que Porsche Da Volkswagen também né Porsche Audi Se fosse qualquer outro motor Dessas marcas Eu colocaria Se eu fosse colocar um V8 De Porsche Da Porsche Cayenne Estava dentro do padrão Mas não Eu achava um negócio Mais em conta né Porque no Brasil Nada é muito fácil Então Está aqui V6 Do Passat Dá uma Passat variante Passat variante Está ali atrás E já vou também Negociar algumas partes De freio Porque Além desse motor Já sei Com quantos cavalos Tem esse motor? Cento e pouco Cento e pouquinho 180 né Eu acho 183 cavalos Eu quero vir com os caracóis da alegria Vai ser um negocinho Um projeto bacana Então se você quer aprender Quer acompanhar O desenrolar desses projetos Aqui você vê Eu já estou revelando O projeto futuro aqui No canal Se você quer acompanhar O desenrolar desses projetos Que a gente vai fazer Com o Na Boa Com o Thiago Aqui também Thiago dá um salve aí Aqui na oficina Na Boa A gente vai levar lá Nosso espaço A gente vai fazer tudo lá também Então é o seguinte Você tem que se inscrever Aqui embaixo Deixar seu like Nesse vídeo Óbvio Isso ajuda a gente bastante Se você gostou da ideia Você já vai deixar o like Mas se inscrever É muito importante pra gente Importante pra você Se você quiser acompanhar O desenrolar desse projeto É um Volkswagen TL 1973 Você que não conhece Pesquisa depois no Google aí Volkswagen TL 1973 E esse motor Vai na traseira dela Que no Substitui o motor a ar Motor 1643 cavalos Motor 1643 cavalos Para se for colocar Sem turbina 180 cavalos Se eu for botar as turbinas Só Jesus na causa Eu nem sei Mas é isso aí rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra acompanhar nossos projetos Aqui na Motor Hot Você vê que eu fico o dia inteiro Correndo atrás de peças Correndo atrás de coisa velha E aqui achamos o nosso Querido coração Futuro Na boa Tamo junto Valeu Vamos lá Forte abraço rapaziada Manda um salve aí Thiagão Tamo junto E vamos que vamos Até o próximo vídeo